Então quando a gente fala assim, a máquina pode ter vontade, a gente tá falando o seguinte, este processo... Por que eu vou ao banheiro? Por que eu transo? Simplesmente porque eu fui programado pra isso. Então eu não gosto, eu acho que é isso que é no marapô, prefiro essa outra visão mais poética. Programado você não foi. É, não é programado. É, não é isso. Vê-se assim, você não é o vetor da coisa, você não vai por causa de você. Esse que é o negócio mais bonito, é quase uma coisa, tem quase um aspecto místico nisso, quase religioso. Eu vou por quê? Você não vai por causa de você, porque você não, muitas das coisas que você faz na vida não é por causa de você, é por causa das letrinhas. Você tá defendendo as letrinhas, é como se fosse um, pensa em vez de letrinha, Deus. Você tá defendendo, você tá, o seu papel aqui não é, porque eu, eu, isso é uma coisa, inclusive isso é uma coisa super recente, tá? Esse eu-centrismo do que a gente vive hoje em dia, mas por muito tempo não se pensou nisso. Nem tudo que você faz é por causa do eu, eu vou porque eu, isso você acredita. Mas existem evidências que as pessoas não pensando sobre esse eu fazem coisas parecidas, portanto talvez pensar nesse eu não seja tão importante, entendeu? E a gente pode falar que isso é Deus, mas a gente pode falar também por esse ponto de vista que isso são essas letrinhas. Você tá seguindo, fazendo um monte de coisa que garante que essas letrinhas sigam pra frente. Qual que é a ideia da seleção natural? Essas coisas ocorrem por acaso, quem não fez essas coisas, os livros onde estavam escritas as coisas, e que elas, nos caminhos se perdem, não tão mais aí. Exato. Então os livros que, quem tem o textinho escritinho que tá aí até hoje, tá aí até hoje porque ao longo desses milhões de anos, veio fazendo coisas que garantiram justamente resiliência à entropia, ou em outras palavras que aquela linha, aquela descendência não desaparecesse ao longo do tempo. Então, o fato de eu transar pra passar meus gêneros pra frente... Você não transa pra dar cuidado, tá? Não é? Você transa porque você quer. Então... Você transa porque você tem prazer. Esse papo de que você transa pra passar gênero, isso é uma bobagem biológica, biologizante, não tem nada a ver. Você transa pra ter prazer. Você tem prazer. E por que eu tenho prazer? É isso que eu tô te falando. O prazer é a grande manifestação... Das letrinhas. Das letrinhas. Mas eu tô tentando achar lá atrás, não tem o começo? Como assim? Como que elas descobriram que era bom ter prazer? Elas nunca descobriram. Então, foi simplesmente randômico? Essa deu errado, deu errado, essa deu certo. Então eu passo pra frente. Essa por acaso tinha prazer, tinha uma outra que tinha visão ultravioleta. É. Entendeu? Essa é a teoria da Arviniana clássica. Esses fenômenos são, essas variações são mutações. O surgimento do prazer começa com mutações, sem dúvida, como surgimento de qualquer coisa. São variações. Dentre as variações, não é bem verdade isso aí, tá? Hoje em dia, esse cânone do darwinismo, falar isso, deve ter professores sérios de biologia que vão... Não, não é. Mas é quase totalmente verdade. Não é bem verdade, não. Não é totalmente verdade. Eu tô com dificuldade de entender essa parte das letrinhas, então. Se não é, porque eu aprendi isso, que era pra passar o gênero pra frente. Essa é a função. Ah, é na cultura, você transa com sua mulher, você fala, vamos ter um filho. Não, não. Opa, vamos. Vamos ter um filho. Hoje, se eu falar isso em casa, eu apanho, tá? Não, mas de um nível inconsciente. Ah, e você fala, se você tá conscientizando, se você tá elaborando, como é que é inconsciente? Não, mas você tem um controle sobre as minhas vontades. Nem sempre quando eu tô com vontade de mijar, eu mijo, eu posso segurar mais. Nem sempre que eu tenho vontade de transar, eu transo, entendeu? Não, tudo bem. Mas quando você transa, é porque você quer ter um filho? Não. Claro que não. Mas não é meu gênero lá, minhas... Claro que não. Não? Isso é bobagem. Eu sei se esse papo reducionista, biológico... É a busca do prazer? Não é a busca do prazer. Não, isso também não é, cara. Cara, é o seguinte... É que eu não tô entendendo. Eu sei, porque é muito sutil. É, você entendeu, Lenny, o que é que leva a gente a fazer as coisas que a gente faz? É, eu relacionei a tipo como se fosse cálculozinhos que foram dando certo e aí formou essa... Uma pré-programação, mas não é. Não, não é. É, mas eu ainda não... Eu também não tô entendendo. Eu acho bom, porque daí isso permite a gente... Porque certamente se você não tá, e eu gosto dessa honestidade, certamente tem muita gente que não tá também. Então, vamos lá. É o seguinte, é um erro a gente olhar e falar assim, Por que que eu transo? Eu transo porque existe um impulso biológico pra gerar descendentes férteis e bababá. E eu passar a minha descendência, sei lá. Isso é o cânone total. Isso já caiu, então. Não, isso caiu. No meu ponto de vista isso caiu, tá? Isso é uma discussão enorme. A gente ainda que discute. A maior parte, os neodarvinistas falam assim. São absolutamente ingênuos no funcionamento da mente, no meu entendimento, sabe? Pra mim faz muito mais sentido o seguinte. Por que que eu transo? Porque eu quero. Na vida moderna eu quero. Às vezes eu posso querer transar pra ter um filho. Outra vez eu posso querer porque eu quero ter um prazer de transar. Às vezes porque tem um comichão e eu quero ter transado. Tem diferentes vias que me levam a mal-mé. Mas tem a ver com dopamina? Calma, esquece. Esquece? Não, tem, pode ter. Mas não importa isso, assim. Por que que eu transo? Eu transo uma hora, em geral eu transo porque eu quero. Tá. Tá bom? Eu poderia não transar e ok. Claro, tem gente que não transo. Ok. Eu quero. A questão toda, portanto, não é porque eu transo. A questão é porque eu quero. E eu quero porque eu tenho prazer. E a questão toda, no final das contas, portanto, pra gente entender esses mecanismos é, por que, afinal de contas, eu tenho prazer? Exato. Porque a gente estava discutindo a máquina com a sua intenção. Máquina, aí eu tô contando um processo biológico. Entendeu? E aí eu tô contando esse processo, eu contei uma longa narrativa, fiz uma longa narrativa sobre a informação e a informação emergindo como uma estrutura organizada das letrinhas e as letrinhas com seus caminhozinhos. Um dos caminhozinhos que existe em quem tem sistema nervoso organizado e, sobretudo, conexões que a gente chama de aferentes sensoriais. Quer dizer, tem neurônio na ponta do que for do seu corpo, nas extremidades do seu corpo, na superfície do seu corpo. Sim. Que sente, tá bom? Então, você tem esses neurônios, o cachorro tem e tal, o cachorro tem prazer. Então, uma das coisas que isso faz é dar uma variável inteira, um mundo inteiro. Você ganha o mundo do prazer e desprazer. De experiências. Isso, da experiência. Você tá falando perfeitamente da experiência. Porque pensa uma bactéria tendo experiência. A gente não tem nenhuma evidência que a bactéria possa ter prazer ou desprazer. Por quê? A gente não sabe o que é ser uma bactéria, como a gente não sabe o que é ser um morcego. Mas, o que a gente sabe é que algumas estruturas que a gente entende que, quando estão lesadas em outras espécies, elas matam essa sensibilidade, não estão presentes desde o início na bactéria. Já começar com um sistema nervoso organizado. Então, a bactéria, a princípio, tudo leva a crer que, dentro do nosso entendimento do que é prazer, a bactéria não tem prazer. Agora, vamos lá. Em algum momento, na escrita das letrinhas, na passagem do tempo disso aqui, surgiram organismos que começaram a ter mais prazer e desprazer. O que quer dizer mais prazer e desprazer? Quer dizer que eles têm uma capacidade de identificar no mundo estímulos que aumentam a chance deles se manterem resilientes à entropia. Ou seja, a gente pode falar justamente de ter filho e de seguir e de não morrer. Exatamente. Tudo isso. Exatamente. Por isso que ele não precisa falar, eu tenho por causa de um gen... Não. É tudo isso junto. Eu tenho essas situações que aumentam a chance... Do meu invólucro, da minha casca ficar saudável. E do meu... E de nascer descendente. Por isso que daí o descendente não é direto. Não é que eu tenho um gen, o gen fala pra eu transar e eu sou uma máquina biológica idiota. Não é nada disso. Mas eu tenho inclinações que vêm de dentro, que me levam a querer transar, me levam a querer tomar vinho, me levam a querer conversar com você. Em outros momentos, me levam a não querer transar. Boa ideia. O vinho, por exemplo. O vinho não tem um ganho... Claro que não. Como um filho, por exemplo, pro gene. Mas você tem prazer em tomar vinho. Isso. E por que você toma? Porque você tem prazer justamente por isso. Só isso. É. Você vê como se explica muito melhor? Em vez dessa coisa toda de muito... Isso chama-se funcionalismo, essa linha. Esse funcionalismo é uma furada. O funcionalismo estrito. O funcionalismo tem uma grande dose de verdade. Mas ele estrito é uma furada. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque está escrito no meu gen. É um mundo reducionista. E ele é ingênuo. Porque ele não explica uma série de coisas. Ele cai em um monte de contradições. Por que você faz um monte de coisa? Aí você fala assim... Ah, não. Porque na origem elas eram adaptativas. Por que você toma vinho? Porque o contato com o álcool em pequenas quantidades é adaptativo. Mentira. Você faz um monte de coisa que é uma merda do começo ao fim. Não é por isso, não. É porque você tem uma máquina. Você é um sistema que é motivado por recompensas e punições. Recompensas e punições foram apuradas, foram refinadas ao longo do tempo, na história, tempo dessa evolução, entendeu? Você tem a letrinha, você está escrito aqui nesse guardanapo, o seu genio, o genio da sua minhagem. Isso aqui foi refinado, das múltiplas, da sua espécie, com o surgimento de uma instância intermediária entre você e as recompensas e as punições, que é um sistema de processamento de recompensas e punições, que a gente, por falta de uma palavra melhor, chama de prazer e desprazer. Então, o que é prazer e desprazer? É esse anteparo que fica entre o que seria recompensa e punição do ponto de vista adaptativo, ou seja, aquilo que, se a recompensa garante as letrinhas maior duração, e se a punição reduz o tempo de duração das letrinhas, que faz você ir em sentido às primeiras e evitar às segundas. Mas eu posso ir pra segunda. Claro que eu posso, exatamente. Bebê até me matar. Isso não é as pessoas que as pessoas fazem. Então, eu posso super... Isso, eu posso subverter isso do ponto de vista consciente. Por isso que você não está amarrado com... Cara, é claro que não está. Claro que esse reducionismo é uma ingenuidade. Tanto que tanta gente faz tanta coisa... Exato. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. E assim vai. Quem não tem a coisa oposta, a pessoa vai estar... Aquela relacionada e fala, não, mas eu não vou transar com essa pessoa. E é uma decisão e depois fala, graças a Deus que eu não fiz isso. Entendeu? A gente não é guiado nem pelo gene, nem pelo desejo, nem por nada disso. A gente tem essas instâncias como o gene é coberto pelo invólucro, onde mecanismos reforçam comportamentos que estão ao longo da evolução associados à preservação dessas letrinhas que estão escritas nesse livrinho, ok? Quanto dessa vontade é programação, é... A vontade não é... É a capacidade de sentir prazer e desprazer que é programada. Entendeu? Você nasce com isso. Coisas... O bebê nasce. Você estimula o bebê. Ele tem prazer. Ele gosta de gente. Você brinca com ele. Ele tem prazer. Se você deixa ele sozinho, ele tem desprazer. Ele nasce com isso. A máquina de prazer e desprazer. A máquina de prazer e desprazer, ela vai gerando... Aí que vem a parte do... Entendeu? A história. Entendeu? Então, o bebê não nasce... Ele tem um monte de comportamento inato, tá? Sugar, papapá, ele tem. Mas não é isso que vai definir os aspectos mais sofisticados da vida. O mais sofisticado é essa máquina em si. E a capacidade da gente, através da cultura, das ideias, dos relacionamentos, de direcionar como a gente usa a nossa máquina de prazer e desprazer. Entendeu? Por isso que não é tanto uma questão só de dopamina. Não é tão biológico. É biológico, mas o biológico é algo muito mais complexo. O biológico quer dizer informacional. O biológico não é... O biológico químico que você tá falando. É, o biológico químico é informacional. A base de tudo é preservação em relação a essa destruição da entropia. Mas vamos lá. Tá bom? Então, ficou claro agora? Fiquei. Ficou. Espero que pra todo mundo. Então, beleza. Esse é o caminho. Tchau.